Oi turminha, então estamos aqui na semana 2 com as explicações das atividades, se alguém tiver dúvida de como fazer as atividades, esse é o vídeo para você, não é vídeo de cópia, para explicar para vocês como serão feitas essas atividades desta semana, do 6º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa do PET 5. Então, gostaria que vocês primeiro se inscrevessem no canal, que dessem um like, compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês, porque quanto mais vocês fazem isso, mais o vídeo sobe e mais pessoas terão acesso, tá bom? Então, logo depois da vinheta, nós começaremos com essas explicações, beleza? Vamos lá então, as atividades, né? Leia o texto e responda as questões a seguir. Lenda do Cobra Grande Numa tarde, banhava-se no rio uma moça muito bonita. Enquanto ela lavava o rosto, sentiu que alguma coisa dentro da água passou por suas pernas, mas não ligou. Passado algum tempo, a moça ficou grávida. Quando deu à luz, teve uma grande surpresa. Nasceram dois filhos, um menino e uma menina, mas não eram crianças, eram duas cobras. A moça ficou atordoada, foi procurar o pajé que vivia na floresta. Somente ele poderia ajudá-la. Assim que o pajé avistou a moça, gritou, Jogue essas criaturas de volta no rio de onde vieram. Antes de jogar as cobras na água, deu-lhes o nome, Norato e Maria Canina. Caninana. Difícil, né? Em seguida, atirou-as no rio Amazonas. Lá, elas foram crescendo livres e chegaram a 10, 20, depois 30 metros. Tinha uma pele negra e grossa, com pintas amarelas e dois enormes olhos que pareciam faróis de caminhão. Norato tinha um bom coração. Ajudava os barqueiros que ficavam perdidos no meio da neblina a encontrar o caminho de volta. Se tinha crianças que não sabiam nadar no rio, ele as ajudava, afastava os jacarés que queriam atacar as pessoas. Mas Maria Caninana era muito cruel. Afundava embarcações, mordia crianças, afastava os peixes prejudicando a pesca e deixando os moradores rebeirinhos com fome. Norato tentou impedir as maldades da irmã e os dois acabaram brigando. Dizem que Norato matou Maria Caninana, mas ninguém sabe. O que se sabe é que Norato queria desfazer o feitiço que o tinha transformado em cobra. Queria ser um moço. E descobriu uma forma de fazer isso. Nas noites de lua cheia, ele arrastava-se para a margem do rio e rastejava pelos bancos de areia até sair da água. Saia de dentro daquela pele de cobra como um lindo rapaz. Nessas ocasiões, ele procurava as festas que aconteciam ao longo do rio. Conversava com as moças, mas nunca dizia de onde vinha nem para onde ia. Só dizia seu nome. Mas antes que o primeiro galo cantasse, voltava-se cobra. Vamos lá, então. Sobre o que se trata essa lenda? Se trata do quê? O que fala? Que tipo de folclore que é esse? Que tipo de história é essa? Sobre o que se trata? Fala do quê? Tá bom? Por que dizemos que o texto é uma lenda? Por que usamos essa palavra lenda para chamar esse tipo de texto? Por que vocês acham? Tá bom? Vocês vão colocar aí a resposta de vocês. Tá bom? Número dois. Quais as características de Norato e de sua irmã Caninana? Como é que o Norato era? Vamos colocar aqui as características todas do Norato. Como é que ele era? E depois da irmã dele, a Caninana. Vocês vão escrever aqui. Tá bom? As características deles. O que um era diferente do outro. Número três. De qual região do Brasil trata-se essa lenda? Aí no meio do texto aí, gente, fala. No texto fala de onde é essa lenda. É o folclore de qual lugar. Tá bom? De qual estado. Número quatro. Você conhece outras lendas? Né? Quais? Você conhece alguma outra lenda? Não tem lenda do grupiro, do saci-pererê, de um monte de coisa. Não tem? Você conhece outras? Quais? Aí vocês vão escrever aí. Tá bom? Atividade três. Leia o texto a seguir e responda as questões. Ei, vó. A senhora viu meu livro? Vi. E o que achou? Mais útil do que eu imaginava. O termo que contém a ironia, né? Porque ela foi irônica aí nessa parte, né? Do texto aí. Porque, na verdade, o rapaz estava procurando o livro dele, né? E ele perguntou pra avó, né? A avó dele falou, né? Que ela tinha visto, sim, o livro dele. Mas ele pensou que a avó tivesse lido o livro dele. Mas, na verdade, a avó dele usou o livro pra outra coisa, né? Então, ela fez essa ironia, né? O que é ironia, né? É tudo que se diz o contrário do que se quer dar a entender, né? O contrário do que se quer se dar a entender, né? Ele estava entendendo que a avó leu, mas, na verdade, a avó pegou e fez um outro uso do livro, né? Então, qual desses termos aí, ó? Ei, vó. A senhora viu meu livro? Vi. E o que achou? Mais útil do que eu imaginava. Qual desses aí? A, B, C ou D. Que contém essa ironia? Aí vocês vão marcar com um xzinho ali, tá bom? Número 2. Para qual finalidade se espera que um livro sirva? Qual que é a finalidade de um livro? Um livro serve pra quê? Um livro, normal. Serve pra quê? Vocês vão colocar aí. E por qual motivo a avó deu outra utilidade ao livro, né? Pra que que ela utilizou o livro do neto dela? Ela usou o livro pra quê? Pra colocar onde? Tá certo? Pra servir de quê? Então, é isso aí. Tudo bem? Vamos, então, para a atividade 3. Leia o texto a seguir e responda as perguntas. Na barriga da vaca. Polegarzinho, uma pessoa do meu tamanho nunca se pode distrair. Olha o que foi me acontecer. E agora, o que é que eu faço? Socorro! Salve-me! Estou dentro da barriga da vaca. Estou me a afogar em erva. Tire-me daqui! Não quero mais erva. Próximo dali, dois ladrões observam. Ladrão 1. Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que não quer comer. Ladrão 2. Ó, seu estúpido. O problema não é o animal berrar que não quer comer mais erva. O problema é que as vacas não falam. Ladrão 1. Não tinha pensado nisso. Polegarzinho. Socorro! Tire-me daqui! Não quero mais erva na cabeça. O ladrão 1. Ainda por cima tem erva dentro da cabeça. O bicho está meio desesperado. Ladrão 2. Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana. Aquela vaca pode ser nossa salvação. Ladrão 1. Como é que uma vaca nos pode salvar? Ladrão 2. Ó, seu estúpido. Uma vaca que fala, mesmo que não diga nada de interessante como tu, é uma grande atração e pode render muito dinheiro. O povo gosta dessas coisas. Ladrão 1. Acho que já estou a perceber. A vaca diz disparate-se e nós ganhamos dinheiro. Ladrão 2. Inteligente! Toca roubar a vaca. Polegarzinho. Tire-me daqui! Socorro! Ladrão 1. Não precise de gritar mais, filha. Nós vamos tirar-te daí num instante. Os ladrões roubaram a vaca e também o polegarzinho, que continuava a berrar desalmadamente dentro da barriga do animal. Em seguida, dirigiram-se para a cidade, onde planejavam exibir publicamente a vaca falante. No caminho, que era longo, pararam para descansar e a vaca resolveu matar a sede numa poça de água. Era a oportunidade para o polegarzinho se escapar. Escorregou pela língua da vaca e mergulhou na poça, sem que ninguém o visse. Assim se salvou. Mas o descanso durou pouco tempo. Um corvo míope, julgando que ele era uma rã ao sol, fez um voo picado na sua direção e levou-o pelos ares. O que diferencia o texto dramático de um conto ou de outras narrativas? Qual que é a diferença que é de um texto dramático de um conto e de outras narrativas? De outros textos que a gente vê? Então, porque esse aí é um texto o quê? Um texto dramático, não é? Ok? Tem personagens ali, ele pode até ser feito no teatro, não é? Entendeu? Qual que é a diferença desse texto dramático aí, de um conto, de outras narrativas, de outros tipos de textos? Vocês vão colocar aí o que vocês acham. Tá? Número dois, na peça teatral, o público verá o polegarzinho? Por quê? A gente vai conseguir, vamos dizer que isso é uma peça teatral, tá bom? Tá tendo lá no teatro tudo. As pessoas vão conseguir ver o polegarzinho? Tá? Sim ou não? E por quê que eles vão conseguir ver ou não o polegarzinho? Tá? Tá bem implícito aí na história. Número três, quem são os personagens desse texto? Transcreva um trecho do narrador do texto. Então, primeiro, quem são os personagens? São três, né? Na verdade, são quatro que tem a vaca, né? Mas, três personagens principais aí, né? Então, vocês vão colocar quem são esses três, esses personagens, tá certo? Na verdade, a gente podia contar até a vaca e contar também o corvo, né? Mas, quem são esses personagens? E transcreva um trecho do narrador no texto. Quem que é o narrador? Quem conta a história? Tem uma partezinha aí em que o narrador fala, né? Em que o narrador conta uma partezinha da história aí. Então, vocês vão escrever isso aqui, tá bom? Número quatro, né? Em que local se passa o enredo desse texto? Em que local que tá passando essa história? Tá? Qual que é o lugar que tá acontecendo essa história? Vocês vão pegar e vão colocar aí também. Tá bom, gente? Então, fechamos aqui, né? Semana... As explicações da semana dois, né? Do PECS 5, do ensino fundamental do sexto ano de português. De língua portuguesa. Tá bom? Então, eu encontro com vocês na próxima semana com as explicações da semana três, tá? No final dessa semana terá a correção dessas atividades aí, ok? Um abraço enorme pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like e de compartilhar o vídeo. Ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.